e fala galera comigo caça na área tamo nublado acabei de falar que foi ali que eu troquei o áudio na f preta bom foi bom foi o poste não poste que vai ser ainda 10 é quem quer trocar troco não pois é gente quando eu só pila assim um pouquinho é bom né esquece os problemas um pouquinho mas é foda porque qualquer bobeiro cara tá pensando mexendo no ato aqui será que dá para passar aí agora aquela ladeira ali vai ser complicada para subir viu se tiver carro ali eu vou me ferrar bicho doido passou mesmo o cachorrinho lindo labrador é coisinha linda aqui vai ser um problema os carros estão muito devagar tô dizendo se eu parar aqui já era sai não do canto eita era só o que eu queria ver ó Ah meu Deus estranho cara dá o goto do seco né oliver uha e Tchau. 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 Vou passar aqui não, que eu estou prescindindo coisas negativas se eu passar aqui. Agora. Ah, danado. Caramba, tá o saliva, aquele bichinho. É, eu saindo dessa, eu vou aproveitar mais, dar mais valor a isso tudo aqui, ó. Vai aparecer mais nesse mar, né? Pelo que eu não vá no sol, mas eu vou. Agradecer a Deus todo dia isso aí, ó. Poxa, mas tu foi pelo canto mais longe. É, velho, eu quero andar, mano. Cara, não dá, galera. Ê, vai arrastar o canto, né? É, o pé mesmo, vai. Emocionou-se. Tá emocionado. Se emociona, meu filho, se emociona. Não vou correr com você, não. Hoje eu não tô dando ebope. Pra emocionado, não, viu? Pode fazer suas piruetas aí, velho. E aí. Mais homem, fui pra me livrar da água Olha Fui pra me livrar Livrar de que? A moto vai chegar daquele jeito em casa Tô todo sujo Eita, olha o tamanho do mimoso aqui Menino Esredo no barro Eita, nós Ai, Jesus Mano, é chegar em casa E tacar a mangueira nessa moto Essa moto tá podre, velho Essa moto, ela tá podre Com força Não vou meter a mangueira com força mesmo Porque realmente Com a sujeira que tá aqui O certo era O certo era abrir Tirar as carenais fora Caramba Eu nunca tinha passado nessa parte desse quebra-mola não Acaba pula mesmo Bonita aí Ah, tem um migamigo que mora por aqui Vou ficar com saudade dela É, meus amigos São muitas histórias por aqui As coisas passam rápido aí demais Caramba Putz Fui olhar pro cara Fui olhar pro cara da moto Mano Ô, velho Fui olhar pro cara da moto Que onda Acabei essa onda Ô, idiotice Ô, idiotice Ó, 76 Ela fica acima de mil giros Fica mil giros e uns quebrados Aí quando ela vem pra 80 graus Aí ela dá uma Aliviada Ó, tá vendo? Ó, 79 Baixando Ó, baixou 81 Ô, não abra logo Olha Nossa, isso não É a verta frescata Abriu, abriu Vamos embora Vamos embora tá aberto cadê o sinal daqui? tá aberto fiz besteira, viu? fiz besteira ainda bem que deu time é que a galera daqui tem o costume de a galera daqui tem o costume de sair sem o sinal abrir, tá ligado? eu mesmo saio então já fui arriscando eu vou parar eu vou parar mais com esses costumezinhos não tem futuro não sair no verde esse negócio de sair o sinal abrindo, não tem futuro não tem o sinal Tchau, tchau. Senhorzinho, fica aí, senhorzinho. Não tem ninguém, estão abertos, vamos embora. Pô, aqui tá estreito. Pô, aqui tá estreito. Era a hora que eu achava que voltava. Ximaru, tem um motorzinho aqui que tá... O cilindrozinho tá osso aqui, viu? É o que, homem? É esse carro. Tá foda aí, viu? Arranhadão, força. Isso, emocionado. Volta pra andar, vai. Isso. Olha pelo retrovisor, velho. Isso. Volta pra andar, maluco. Isso. Eita, danada. Eita, minha nossa senhora. Aí tem que frear, eu vou chegar perto dele. Não adiantou de nada. Sim, você vai enrolar, né? Ah, tá. Foi mal, minha irmã. É porque se não... É... Eu não ia conseguir lhe pegar, não. Isso é verdade, é. Tudo bem. Eu vou entender, eu vou entender. Você está certíssimo, ó. Corretíssimo. Rapaz, a moto é terapia mesmo. Acabei de crer. A tristeza que eu tava. E ainda mesmo com as gostosas. Olha aí, ó. Gostosa não tem nada. Tudo Maria Gordinha. Moto é vida, gente. Não posso deixar de andar de moto. Não posso. Tumultuio de carro passando em moto também. Será que dá pra pegar alguma coisa? Dá pra dizer de que carro foi? De que moto foi? Não posso deixar de andar de moto? Se inscreva no canal. 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 Pois é isso galera. Muito obrigado por ter ficado na garupa da Sred. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Até o próximo.